Então pra vocês, com vocês, o show que a galera gosta de ouvir Direto de Pissarra do Estado do Pará Aí vem, em nome de Rubens Barraria O show dançante pra cima Mísseis do forró Na pegada da adrenalina aí Vem! Vem! Chê, 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 chê! Vem! Vem! Suba na l nova separação! Yee-chê! Che! 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 Uau, uau! Já não muda. Eu acho que estou passando de você E você não percebe Por quê? E vejo o tempo passando E cada vez me apaixonou E você não percebe Por quê? E me brinçando Ou qualquer coisa Passa lá comigo Passa o nome de sua voz Olha teu só Dormir Eu queria um abraço Com esse rei Para mim era tu Tudo que eu mais queria Ficar com você No meu amor Queria te dizer Te caro, te amo Onde está você Quando eu te chamo Iria te dizer Se quer, te amo Onde está você Quando eu te chamo Eu acho que estou passando de você E você não percebe Por quê? E vejo o tempo passando E cada vez me apaixonou E você não percebe Por quê? E você não percebe E você não percebe E você não percebe Iria te dizer Iria te dizer Te caro, te amo Onde está você Quando eu te chamo Alô, filha só do cheiro verde Vamos lá Alô, filha só do cheiro verde Vamos lá Alô, galera de Araguaí Vamos lá Alô, meu amigo Rúlio Barrarim Valeu, batalha Senhor e senhora Tchau 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 Um massa! Eita! Vem, a força! Vai, vai! A força! Tô correndo em Londres, que te mangueixar A poeira só, que se coça, é pra todo lado E bota isso a pé, que não tem moren Salas, tudo em merda, todo o seu amante Tô correndo em casa, tá querendo beber Carra no salário, as meninas gringas Arriba pra todo o Luiz, a cerveja gelada E o baqueiro, morrendo na pinta, que secavala a lasanha O senhor na vaga, derruba o meu noção Assim é vaquejar, assim é meu sertão E o baqueiro, morrendo na pinta, que secavala a lasanha O senhor na vaga, derruba o meu noção Assim é vaquejar, assim é meu sertão Ó, segura o baque, ó, para o baque, para o baque, ó Vamos! É bom! Segura o meu noção, ó Se bom! É bom, é bom! Na parede logo, em que de mangueixar A poeira só, que se coça, é pra todo lado E botei seu pé, filhão que eu demorei, só lascou de mel Aconteceu a mão pra correr o carro, pra ter um bebê, cavalo salado As meninas gringam pra me bancar, tomando uíde e cerveja gelada E o vaqueiro, correndo na pente que se cavala vazando E o cigarro vai, derruba todo o sol, você é rock rock, você é meu sertão E o vaqueiro, correndo na pente que se cavala vazando E o cigarro vai, derruba todo o sol, você é rock rock, você é meu sertão É o triste porra, uí, uí, uí Bora o maquino, bora o maquino, força Sacola Um mais, um mais, um mais, ó Uma, 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 um Uma, uma, Essa é a força, ó Isso começa๊ți zicô D Şị